Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera. Vou fazer esse vídeo aqui no maior improviso possível, cara, mas tô sem tempo nenhum, minha vida tá uma loucura aí. Mas, pô, não tem como você não comentar a vitória do Lula, né? E a derrota do Jair Bolsonaro, né? E coloquei essa temática aí, né? Esse título, né? Por que o Lula ganhou e por que o Bolsonaro perdeu o que esperar do futuro. Cara, o que eu acho é o seguinte, cara, eu tô vendo muito terrorismo psicológico das pessoas aí achando que o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Cuba, sei lá do quê. Cara, isso é besteira. Isso é besteira, cara. Se você parar pra olhar o que foi os governos de esquerdas ainda aqui na América do Sul, porra, passa muito longe da maioria dos países, né? A única coisa que você ainda enxerga ali de alguma coisa de degradação social, que realmente teve um prejuízo desgraçado, foi a Venezuela, que é um caso a parte demais. Porque ela sofre o embargo econômico há 30 anos nos Estados Unidos. Ela não pode vender petróleo, ela não compra nada de ninguém, não vende nada pra ninguém. É claro que a economia se destrói. Não é só uma ingerência, tá? São 30 anos de embargo econômico dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, pro Brasil virar uma Venezuela é quase impossível. Nós temos ali, cara, nós temos uma sociedade muito participante da vida pública. Nós temos ali um agronegócio muito forte. Nós temos uma indústria, ainda que capenga, com bastante força e prestígio no cenário nacional e internacional. Então, é quase impossível isso acontecer, tá? A única coisa que eu vejo que ainda poderia nos aproximar de uma Venezuela, abre-se aspa, né? De um regime socialista, alguma coisa do gênero, é se o governo atual, agora o PT, né? Começar a fazer uma série ali de ações sociais que podem ali degradar a estrutura econômica do Estado, né? Dar tantas benesses que o Estado não aguenta ali e acaba ali sofrendo ali crises terríveis, tá? Mas esse negócio de comunismo, cara, socialismo é uma besteira. Se você parar pra ler, não tô falando de ficar vendo buchicho de internet, nada dessas besteiras, não. Pesquisar o que foi o comunismo, o que é o socialismo, você vai ver que é impossível colocar isso no Brasil. Até porque, pra se instalar qualquer coisa dessa natureza, seria necessário ali a concordância das Forças Armadas, das Forças Policiais, de órgãos de Estado, de controle, de fiscalização. Eles não topariam uma situação como essa, tá? Então, o primeiro medo que eu quero que vocês percam é essa besteira de socialismo e comunismo, tá? O porquê que o Bolsonaro perdeu, galera? Eu penso o seguinte, cara, o Bolsonaro insistiu muito em pautas de costumes que o brasileiro, cara, comum, ele tá cagando e andando, tá? Negócio de gay, de ideologia de gênero, de aborto. Porra, ninguém pensa nisso, cara, no seu dia a dia. As pessoas no cotidiano, cara, o cara tá preocupado em comprar comida, o cara tá preocupado em ter um lazer, o cara tá preocupado em estudar, tá? Ele tá preocupado em pagar contas porque as pessoas são pessoas comuns, tá? Então, o Bolsonaro, ele trouxe uma temática que é muito distante da sociedade. O cara não vai parar pra pensar em porra de aborto, cara. O cara tem mais o que fazer, o cara tem um monte de coisa pra dar conta no seu dia a dia. Tu acha que um cara comum, um pedreiro, um marceneiro, um motorista de ônibus, ele tá preocupado com o comunismo, com o kit gay, com a ideologia de gênero, não tá? Então, o Bolsonaro passou muito tempo insistindo em pautas inúteis, inúteis pra grande maioria da sociedade. Isso pode ter ali alguma relevância pra quem é militante. O militante, ele para pra pensar nisso. Mas o homem médio, o homem comum, ele tá cagando pra essa porra, cara. É igual o cara falar de armas. Ah, mas tem que dar arma pra todo mundo, tem que todo mundo se proteger. Porra, cara, quantas pessoas no Brasil param pra pensar, porra, cara, entre eu comprar uma moto e comprar uma G2C da Taurus ou comprar uma G2C. Pô, cara, é muito pouca gente. É um nicho, é um grupo de pessoas muito pequeno que o Bolsonaro deu, assim, importância e voz demais. Não é que essas pessoas não tenham que ter voz. Não é que isso não possa ser colocado. Mas com tanta ênfase, de forma assim, tão massificada, o tempo todo, toda hora, falando nas mesmas coisas. Pô, isso cansa, velho. Isso cansa, então. O Bolsonaro, ele não teve o vocabulário, ele não conseguiu atingir o homem médio, o homem comum. Ele falava pra uma classe média. Ele falava pra um grupo de pessoas que, geralmente, eram muito antenadas em assuntos específicos. Quantas pessoas são caques no Brasil? Sei lá, um milhão? Menos de um milhão? Tá entendendo, então? Ele gastava muito tempo em temáticas que não é de interesse social, de massa. Tu acha que um cara que é pedreiro, o cara que tá atrás de pagar as contas dele, usou aluguel, ele tá preocupado com porra de arma, cara. Então, foi uma série de erros que ele cometeu, que eu acredito que levou à derrota dele. Entendeu? Essa coisa de focar muito na classe média do Sudeste, porra, o cara abandonou o Nordeste, cara. Fora as palavras preconceituosas da própria militância, tá? Porque nós temos... Eu sou do Rio de Janeiro, eu sei como, muitas vezes, o Carioca é preconceituoso com o Nordeste. Então, esse tipo de coisa causa um afastamento social do Nordestino com o resto da elite política do Brasil. O cara fala... Porra, meu irmão, esse cara aí só fala para os seus, não fala para mim. E foi o que aconteceu, o Nordeste aí massacrou nas urnas o Bolsonaro, tá? E algumas coisas que são idiotas, como, por exemplo, falar que fez a transposição do Rio São Francisco. Meu Deus, cara, quem tá aqui sabe que não foi. Isso aí soa como se fosse um insulto, que as pessoas viram a porra da obra aqui sendo feita, sabe? Que não foi ele insistindo para público do Sul e Sudeste, que não estão aqui, que desconhecem o que foi essa obra do São Francisco, tá? E aí as pessoas, porra, meu irmão, será que esse cara, porra, quer fazer todo mundo de imbecil desse jeito? Então, ele criou, cara, armas contra ele próprio. Armas contra ele próprio. E até mesmo a questão dos policiais, vou falar como um policial civil. Pô, o policial civil só tomou no rabo, cara. Tudo que ele prometeu para a polícia civil não veio nada. Pelo contrário, meteu a gente na reforma da Previdência, entendeu? Nem coisa miúda, tipo isenção de imposto para comprar armas. Nada, não veio nada. Não veio nada. Então, galera, foi um conjunto de situações que fez ele perder, tá? Ele tinha um apoio popular gigante em 2018, porque o antipetismo ainda é muito forte na sociedade. Não pense você que o antipetismo acabou. O antipetismo, ele é uma realidade. O antipetismo, ele está aí, tá? Na praça, tá? E ele vai continuar por muito tempo. Assim como o bolsonarismo continuará muito tempo ainda na sociedade. E as pessoas têm que saber como viver com isso, tá? E as próximas pessoas que virão de oposição ao PT têm que entender o seguinte. Ele tem que falar principalmente para o Nordeste. O Nordeste, ele tem um certo atraso tecnológico de organização social, porque durante muitas décadas, cara, porra, ninguém dava vista para o Nordeste, deixava lá. Não, não, pode deixar isso aí mesmo. Vamos investir aqui no Sul, no Sudeste, trazer as indústrias para São Paulo, trazer as indústrias para o Rio de Janeiro. E foi abandonando o Nordeste. E saiba que pessoas nordestinas, pobres, dentre outros, têm título de eleitor, cara. O título de eleitor de um simples agricultor lá da Paraíba é o mesmo título de eleitor do Ricão da Avenida Paulista. É o mesmo título de eleitor. E é isso que muitas vezes a galera da direita, ou da extrema direita, ou conservador, não sei como é que você se chama, de liberal, não consegue entender. Você fala para grupos, não fala para o todo. E o Lula, ele tem essa incrível capacidade. Ele consegue falar para todos. Embora ele tenha algumas temáticas identitárias, ele normalmente, ele fala para todos. E infelizmente no Brasil, ainda as pessoas de direita não conseguiram ter o tato de falar dessa forma. Você pega outros nomes da direita, como Amoedo, ou outros que apareceram por aí. Cara, você vê que fala para grupos, não consegue falar para massa. É isso, esse vocabulário é que tem que mudar. Tem que começar a entender que o Brasil é um país de dimensões continentais, que o cara que está no Amapá não pensa igual o cara que está no Rio Grande do Sul. O cara de Santa Catarina não pensa igual o cara do Rio Grande do Norte. O cara do Ceará não pensa igual o Sul Mato Grossense. E é isso que muitos políticos não conseguem entender, não conseguem ter uma visão macro de Brasil. Então, galera, acho besteira vocês quererem aí se aterrorizarem com o futuro do PT no poder. Até porque o PT já governou o país por mais de uma década. Eu vou fazer um vídeo sobre perspectivas de concursos para o PT, no governo PT. E também eu quero fazer um comentário sobre a Polícia Rodoviária Federal, que hoje deu muita polêmica. Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo de improviso, mas amanhã eu penso melhor em uma pauta para a gente conversar melhor. Beleza, galera? Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.